Limpou bem a jogada, boa bola aqui para o Geovânio, Lucas Lima está aqui na direita, ele trouxe para o pé esquerdo, arriscou, golaço! Gol do Santos! Geovânio, marca de 6 minutos! Na primeira pontada mais importante, no primeiro chute a gol do jogo! Festa do torcedor do Santos, Geovânio trouxe para o pé esquerdo e arriscou, soltou a bomba! Ela fez uma curva incrível, foi lá para o canto direito do goleiro Diego! O Santos começa bem, não começou com o pé direito, porque o chute foi de esquerda, mas foi um golaço do Geovânio! Geovânio, 1 a 0 no Liga! Ele improvisou e acabou consertando uma jogada aqui no início! Pode sair o tiro direto, pode sair o cruzamento, vamos ver! O Lucas pode rolar para o Chiquinho, que é canhoto! Geovânio autorizou, Lucas Lima bateu direto, sobrou na barreira, Chiquinho! Direto, golaço! Gol do Santos! Chiquinho! Como é bom estrear fazendo um gol e que golaço! Uma paulada de perna esquerda, Chiquinho é celebrado pelos jogadores do Santos! O Santos faz 2 a 0 na Vila Belmiro! Esta do torcedor era, no caso dele, ele pega de primeiro, ó! Chá com o Miro! Mandou uma paulada de perna esquerda, faz um lindo gol, Chiquinho! 2 para o time do Santos, 0 para o Ituano! Diego, você que pega bem de fora da área, sabe como é difícil acertar uma bola dessa, né? O cara tem que ficar muito feliz, pegou, por isso que ele está comemorando com essa alegria toda, o Chiquinho aí, logo de cara, na estreia, merece! Porque pegou, o pessoal antigamente dizia, pegou com ele! Mas vamos estar tentando de novo agora! Olha o Lucas Lima chegando para dentro da grande área, travou o Leonardo, olha só para Geovânio! Gol do Santos! Outra vez, Geovânio! 10 minutos do segundo tempo! O Santos amplia na Vila Belmiro! Cobrança de lateral do Vitor Ferraz! Aí o Geovânio trouxe por dentro, rolou, a chegada do Lucas Lima, ele foi travado, a bola sobrou para o Geovânio, teve calma, olhou para o goleirão, bateu no canto esquerdo, o Santos faz o seu terceiro gol, o segundo do Geovânio, 3 a 0! E aí, Norega? Rapidinho, Milton, aquele lance para mim não foi pênalti, e na sequência o Geovânio mostrou que tem muita qualidade para bater na bola com esse pé esquerdo, jogador que teve um grande campeonato paulista...